O que é isso? Eu era feliz. Era mais jovem? Era bem mais jovem. Olha essa foto quando você começou esse processo. Tá bom. Esse é difícil de ouvir. Aí eu estou completamente desculpada, sei lá, até pareço uma ex-viciada nessa foto. Sério? As olheiras, os ventos, tudo um desgaste total. Você se sente assim? Eu não sou assim. Muito bem, nós fizemos aqui a progressão científica de idade. E é assim que você vai estar daqui a 10 anos, se continuar nesse caminho.